E aí galera do YouTube, e aí tudo bom? Um abração a todos, meu pai só abençoe a cada um de vocês. Pessoal, aqui gravando mais um vídeo, meu vídeo é sempre mostrando o que eu tô fazendo, né? Meu dia a dia. Eu quero dizer aqui, né? Eu vou comentar nos comentários, vocês comentam, eu vou comentar aqui sobre o assunto. Não levei a mal, mas eu vou responder, uma inscrita, né? Mas, do lado do meu canal, que mandou lá os comentários. Ela falou, né? Porque se der não dá um sorriso, se der com a cara amarrada, né? Minha senhora, vou dizer uma coisa aqui pra senhora e pros outros inscritos, né? Que quer acompanhar meu canal, eu não tô chateado com isso, mas eu vou explicar. Eu conheço muita gente que tem um sorriso laigo, de uma hora e a outra, e não vale nada, né? Toda vez que vem uma pessoa, é só se rindo e não presta pra nada. Não serve um irmão, não serve um irmão, né? É só falsidade, não é isso? E conheço muita gente da cara amarrada, da cara que não dá um sorriso. E é gente boa, serve o próximo, faz uma coisa a qualquer um, na hora de uma precisão. E não adianta estar com um sorriso no rosto e ser falso, né? Ser falso pro próprio irmão, uma irmã ou outro cidadão qualquer, né? Não faz um favor a ninguém, né? E que nem eu estou falando, eu conheço muita gente que não dá um sorriso e tem cara amarrada, né? A cara é daquele jeito, mas o coração é bom, né? O coração é bom, serve os outros, qualquer pessoa. Aí não adianta ter a cara bonita, sorriso bonito e ser cheio de falsidade, né? Não adianta nada, não é isso? Sim, pessoal, voltando aqui o vídeo, hoje eu vou gravar um vídeo aqui mostrando meus porcos, né? E eu mostrei, já está com quase um mês que eu mostrei eles. Passei quase um mês fora, né? Cuidando do meu pai. E outra coisa, jamais eu faço vídeo com a desgraça dos outros, né? Quando meu pai estava doente, eu nunca mostrei ele no vídeo. Nunca mostrei e lhe mostro, né? É que não adianta eu fazer um vídeo mostrando ele naquela situação ou outra pessoa naquela situação. Eu não mostro não. Eu conto como está o estado de saúde daquela pessoa, né? Mas mostrar, jamais. Eu não mostro não, tá? Porque não dá certo, né? A pessoa sofrendo como ele estava, ou outras pessoas. E aí a gente viria mostrar no vídeo da gente e eu não gosto não de mostrar. Eu digo como está o estado de saúde dele, né? Quando eu ia comentando, meu filho dizia também, né? E é isso aí. E, pessoal, é uma sarre linda, maravilhosa, né? Às vezes eu vou trabalhar quando der perto, quando eu volto. Faço alguma coisa em casa, eu vou dar cida, né? Eu vou fazer de casa e sempre cuidando das criações. É que o Biridito cuida, mas não é que nem eu, né? Eu já sei tudo direitinho, como é que dá ração, ruma, bota, ruma dar banho neles. Porque tem que dar muito banho neles que já estão grandes e está muito quente. Aí tem que dar banho neles, né? Menos três vezes no dia tem que dar banho. Porque cada vez vai crescendo mais e engordando mais. Aí tem que molhar eles, né? Depois eu vou mostrar aqui para vocês um pouco daqui. Eu fiz de tarde aqui que eu vim dar ração a eles, tá? Olha aqui, pessoal. Uma tarde linda, maravilhosa. Sempre formando chuva, né? Trevoada. Mas hoje está mais calmo. Está bem relampiando e trovejando. Mas está uma tarde maravilhosa. Olha aqui, ó. Olha eles aqui, gente. Um pouquinho aqui, ó. Comendo a ração. Não está comendo ali, os outros estão comendo aqui. Eles cresceram bastante, né? É. Eles cresceram bastante. Eu passei quase um mês fora. Eu expliquei a beleza de comer a ração, mas não é nunca como eu dou, né? Porque eu venho dar banho neles também, durante o dia. Porque dar banho neles, vem dados os banhos. Então eu coloco assim a ração para eles comerem. Eu nunca mais cozinhei nada, hoje eu vou cozinhar umas coisas para eles comerem amanhã bem cedo. Eles gostam também de comer, né? Uma coisinha, uma batata cozinhada, uma coisa assim. Eu vou botando as batatas lá, eu vou cozinhar para eles comerem. Eles têm quatro meses, pessoal. Completaram quatro meses. Aqui na água do coxo, como está bonita. Vou dar um abraço para a sua unicida. Lá no Juazeiro da Bahia, criador de porco, né? É um grande amigo meu. Agora ele cria muito, né? Cria um pouco, né? Ele lá cria muito. É parideira, muito que porco. A ração começou a baixar mais, né? O milho já deu uma quedazinha. Baixei um pouco já. Para mais melhor. Aqui é a água dele. Vou enxugar o coxo. Você tem um bocado aqui, ó. Não está limpinho. Sempre limpinho assim a água, tá vendo? Vou enxugar o mais. Aqui é uma coisa aqui, ó. Vou enxugar mais para eles. Beber. Acho que ele limpa. Quando eu ver o lavo, né? Para ficar limpinho. Para ficar muito sujo. Já estou bem grandão, tá vendo? O pequenininho, deixa eu mostrar ele ali. Eu achava ele pequenininho, achava que ele ia crescer. Mas ele vem crescer, viu? E está gordo. O bolinha vem crescer e está gordo. Olha lá que o pequenininho era isso aí, ó. Aquele bem viudinho que eu mostravava nos vídeos. Olha ele aí, como está. Bem gordo, bem largo, né? Cresceu bastante ele. Vejo que ele está daqui, ó. Que não é grande, tá vendo? Esse aqui é o pretão aqui, ó. Esse serve é vegano. Eu acho que eu comei aqui, ó. Comeguei ele. Já tem uns poicos bem caprichados, bem grandes. Esse é o batom aqui. Eu nunca mais tinha mostrado eles. A gente está com um mês ou mais que eu mostrei. Com eles aqui, ó. Uma narração. Esse também dá um poico bom, esse aqui, putada. Bom mesmo ele aqui, ó. Esse está gordo, gordo mesmo. Olha o bolinho aqui, agulhado, tá vendo? Mano, eu não estou batendo. Essa é a pó. Eu só tenho a pó e que catupula. Vou lá também, eu acho. A pó é que é a maior. Preciou bastante. Uma vez, uma escrita perguntou pra que é essa corrente. Essa corrente aqui é o seguinte. Ele mordei a corrente pra me estressar. Ele morde a corrente. E se estressa mais um pouco. Eu gosto de criar pocos. O meu povo, o galho. Tá vendo? Mas eu gosto mais dos pocos. Aqui é preso, né? Não sai, fica aqui. Acaba atrás da comida, coisa deles. Mas ali dá mais trabalho. Mas, tudo só tem ações no trabalho, né? O meu povo. Tão lindo, lindo mesmo. Deus vejo, né? Como é que eu tenho bonito. Uma pessoa gostando. Eu vou fazer esse vídeo pra mostrar, né? A gente desenvolveu o que deles. Olha o bolinho aqui. E a mãozinha branca. Uma pílula macu. Ela tá gorda. Olha o meu bebê lá aqui. Tá gorda, beleza. E daqui a mais um mês eles estão gravando. Tão bem grande mesmo. Pois é, pessoal. Aqui ao redor. Ainda tem uma batata aqui. Onde eu vou arrancar aqui, ó. Tem essas batatas aqui. Onde eu vou arrancar. Vou fazer o chadeco pra arrancar elas. Pois é, galera. Fim de Itália maravilhosa. Vou montar o tempo. Muito bonito. Ali a serra. Já tá tudo verde. Quando eu passei lá no meu pai mora, tava tudo seco na sexta-feira passada. E aqui tá tudo vendo. Já que eu tô lourando, ó. Cair na folha, na cena da folha. Pra botar a jaca. Pra as baladeiras. Vou dobrar com esse mato aqui, ó. Vou dobrar com esse mato a juntar. E quando chover já pronto alguma coisa aqui, né? Alguma melhor, alguma coisa assim. Tchau. 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 Vamos lá. É isso aí pessoal, vocês acharem que a gente merece as mobilizações, se inscreva aí no canal, é sempre assim, é mostrando o nosso dia a dia que a gente está fazendo. Eu tenho uma responsabilidade muito grande, que minha esposa tem problema de saúde e eu batalho, mas não falta o remédio dela, no final dela falta o tratamento, a vez tem, a vez não tem, a vez não tem, ela tem que comprar, ela tem o maior cuidado, mas não faltava, não é isso? E ela estava muito sonolenta, eu acho que era a primeira vez de cuidar do menino, né, que o Benedito é um adolescente e ela cuidando muito, eu acho que foi com um mal sono, o menino enxergaria a dormir direito, né, foi uma percepção depois que eu cheguei, né, que eu estava lá no calor com meu pai doente. Aí eu já estou mais cuidando dela, né, que ela para dormir mais, descansar mais, já está mais animada, não é isso? E do dia 10 é a volta dela lá, na clínica lá, né, eles vão dizer alguma coisa lá, na verdade, e até lá vão deixar com uma casa, tomando remédio e cuidando, na verdade. A coisa é isso aí, agradecer a Deus, né, e ter me abençoado cada dia mais, por causa de pessoa maravilhosa na minha vida, né, e é isso aí, pessoal, tá bom? Um abraço a todo mundo, fiquem todos com Deus, tá? E o vídeo vai te arredondar por aqui, hoje, agora a tarde, eu venho da ração uns pouquinhos, eu resolvi mostrar a eles, que eu nunca mais mostrei, para o desenvolvimento deles, e quando eu vou trabalhar, aí eu venho de colocar a ração, aí quando eu tenho qualquer fome, eu chego cedo, eu já prefiro eu mesmo vim, né, que eu sei dar ainda a ração, sei dar um banho neles, né, bem dado, tem que malhar bem, que nem eu estou dizendo, que está muito quente, aí tem que dar banho neles, aí eu sempre faço isso, eu gosto de fazer isso mesmo, e, porque eu estou muito bonito, graças a Deus, né, estão crescendo bastante. Pois é isso aí, um abraço a todos, fiquem todos com Deus, né, se inscrevam aí no canal, dê-meu certo mesmo, no canal da gente, né, e é isso aí, bola pra frente, até a próxima vez, se Deus quiser, valeu, tchau.